Estamos de volta com o programa TV Boca Gente, hoje o programa promete muita coisa boa pra vocês aí, viu? William, agora uma pergunta W e William Norine Como é que tá? É, são dois projetos diferentes e distintos, né? O William Norine surgiu há uns dois ou três anos atrás Obviamente o W surgiu nos anos 90 Então é um conceito um pouquinho diferente É específico pra balada jovem, pra um público bem jovem Um som bem eletrônico A gente teve o aval e o suporte Isso é assim que se fala De vários DJs, os mais importantes do mundo inteiro As rádios mais importantes lá fora Por exemplo, o Pitong de Radio 1, BBC One de Londres Tiesto tocando, David Guetta tocando, Nicky Romero Tomas Gold, todos os tops Realmente todo mundo ajudou e acreditou Aqui no Brasil nós fazemos, por exemplo, o Lollapalooza Que é um festival que é uma combinação de rock com eletrônico Nós fomos convidados também Então é tudo um outro circuito Um pouquinho, vamos dizer, menos pop do WU É bem mais eletrônico Que está bombando bastante, né, Giano? Ah, tá, tá sim, tá indo muito bem O conceito é como A gente poderia até dizer No caso, por exemplo, como um artista que é o Sting Que tinha a banda, o The Police Saiu com a carreira solo É a mesma coisa com o WU Muitas pessoas questionam a gente sobre isso O que que está acontecendo Porque vê toda aquela movimentação na Europa, né Em cima do nome William Rain E às vezes não entende Puts, mas o WU acabou? O WU não acabou? Então a gente quer deixar bem claro que o WU continua E o William Rain também tem a carreira dele São dois projetos distintos Dois shows diferentes, né E em breve, quem sabe no Brasil O William Rain também vai estar se apresentando Com o mesmo sucesso do WU Chique o negócio E agora, William Você como pai, vendo o seu filho Sob nos palcos Olha, eu acho que Eu acho que eu posso falar Até no nome do Gino Que também o Gino A gente sabe que tem um Bruno Do College Eleven Destiny agora com o meu filho também Acho assim Quem é pai sabe Entende, né Que obviamente nós vamos fazer o máximo Para os projetos darem certo Mas também posso dizer que Eu acho que a gente tem muita sorte Em ter filhos que gostam de música Porque Obviamente nós não vamos obrigar ninguém Não é uma obrigação Pelo contrário Não, pelo contrário São eles mesmos E a gente não Acho que não A gente não empurrou Como obrigatório É claro que Eles cresceram Os dois Tanto o Bruno Quanto O Timothy No mundo No meio da música Neste meio Então Talvez Como observador De fora Eles gostaram E obviamente os dois Amam a música Gente Pera um pouquinho só A gente estava falando isso Porque a minha filha também Está entrando na área musical também Porque a música Gente Vem daqui de dentro Mexe com a alma Mexe com o nosso ser Né, Gino? Não, então É verdade A gente acha Que os dois Têm uma vantagem Muito grande Sobre qualquer outro artista Que hoje é lançado Pelo fato De ter acompanhado Todo o crescimento Né, do WU Já conviver com artistas Internacionais Já, né Já ter Trabalhado com DJs de fora Então Os dois meninos Realmente tem Uma bagagem Já muito grande Né O que realmente Dá uma Uma vantagem Né Até Para um lançamento Já um Já dá um Amadurecimento musical Muito grande Então a gente Realmente acredita Que eles vão Chegar A ser bem maiores Do que foi o Do WU Será? E por bolário Do WU Falta pouco O William Vendeu 5 milhões De discos No Brasil Então eu acho Que eles têm Um caminho Um pouquinho Ardo Né Mas falta pouco Não Se vende mais Porque Se Deus quiser Eles poderiam vender Muito mais Né Mas o problema É que Infelizmente O mercado Como era Seria maravilhoso Se voltasse Né Quem sabe Não Vamos ver Se esta coisa Digital Vamos ver Que no futuro Você melhora Sempre mais Né Mas Quem sabe Vamos ver William Eu vou pedir Para você Dá uma palha Para a gente Vai 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 Vem 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 I'm missing you I'm missing you Oh, to be missing you Missing you, missing you Missing you, I'm missing you Gente, e não esquecendo Olha Uma presença Vindo de fora Da Inglaterra Uma presença internacional No Dancing Days Dia 31 de agosto Na Glass Club Presença de William Lerine Gino O famoso W Gente, e não esquecendo Fala com a minha esposa Bah, os presentes Os convidados É uma loja Com carinho que está dando para vocês Da RIG Concept É uma família tradicional Na nossa cidade Que nós consideramos como Família também, William Obrigado Um carinho da RIG Concept Espero que vocês gostem Do Joaquim Rodrigues Quero agradecer a galera da RIG Que está sempre conosco Que é cliente da gente no Dancing Days Que é cliente do escritório do meu pai há anos Ali, sabe gente É amizade, carinho Acreditar no que a gente faz Acreditar no que a gente faz E também a revista Actual Magazine Que fará também cobertura Do nosso evento Quero mandar um abraço Para o Ivo Filho Para o nosso grande amigo Ademir Severino S.Tem Quero agradecer também Ao jornal Diário de Mugi A Semana Rádio Revista Meu, é acreditar no nosso trabalho Que está sempre conosco aqui Não esquecendo Dia 31 de agosto Às 23 horas Na Glass Club Uma atração internacional Vindo da Inglaterra WU Que vai marcar presença No nosso Dancing Days Especial 2013 Espero que você goste Agradecer por esse presente maravilhoso Muito obrigado De coração Muito obrigado Muito linda Muito obrigado mesmo Gostou? Ó O negócio está chique Deixa eu ver Ó Ó Ó Chique da RIG Preto e branca Está vendo? Já sabia Olha lá Já sabia Olha lá William Eu quero Me esquecendo O William também Gente Marcou presença Em Mugi das Cruzes No casamento Do Pedro Meloni O Felipe Taz Que hoje é DJ em Mugi É meu amigo de infância Também trabalhou Com o William E hoje Dia 31 O William estará conosco O Danci 10 O que que te espera? Ah Eu espero De encontrar Velhos amigos E eu Serei muito legal Como Como muitas vezes Acontece De De encontrar O público Que fala justamente Disso Eu fui no seu show Há 10 anos atrás Há 15 anos atrás Isso é muito Legal pra gente Obviamente Não Algo Pessoas que entraram No camarim A gente Lembra Obviamente Tem pessoas Que é a primeira vez Que a gente está encontrando Mas É sempre Legal ouvir A lembrança Dessa pessoa Do show Do que foi Etc Etc Então A gente espera De fazer Um grande show Nós vamos fazer O nosso máximo Possível Como sempre De trazer Muita alegria Muitos Bons momentos Atuais E também Uma volta Um pouquinho No passado Né